E atenção motoristas que costumam passar ali pelo Porto Geral, é porque o trânsito na região está parcialmente interditado hoje por conta da desmontagem da decoração do Arraial do Banho de São João. E quem tem mais informações pra gente aí dessa festa, como é que foi a questão da segurança também, é o Raul Araújo. Pessoal aí tá tendo trabalho pra tirar esses 20 quilômetros de bandeirinhas, né Raul? Bom dia pra você! Bom dia novamente, Lucas. Muito trabalho aqui no Porto Geral, teve trabalho antes e agora também depois do Banho de São João aqui no Porto Geral. A ladeira Cunha Cruz tava fechada até agora há pouco, durante toda a manhã, mas já tá liberada pros carros, pros veículos passarem. E aqui a rua Manuel Cavaça também tá fechada agora, né? O pessoal tá fazendo trabalho de desmontagem por aqui, retirando as bandeirolas, fazendo a faltos itens maiores também na ladeira Cunha Cruz pra serem retirados. Esse trabalho de desmontagem que pode durar toda semana, né? Então quem for dirigir aqui pela região deve redobrar essa atenção. Por aqui o caminhão com os técnicos fazendo essa desmontagem, né? Aqui na rua Manuel Cavaça tá começando a ser retirada as bandeirolas também. A Polícia Militar divulgou um balanço da Operação São João. 48 policiais por noite, 7 viaduras usadas, 31 pessoas abordadas pela PM e uma pessoa levada para a delegacia. Ao longo desse reforço no efetivo, 47 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidas. Foi ontem à tarde na estrada do acesso ao assentamento Taquará. Um homem de 57 anos estava com a droga. Já a Prefeitura divulgou a estimativa de que 80 mil pessoas passaram aqui pelo Porto Geral nos quatro dias de evento. Uma média de 20 mil pessoas por noite de festejos à São João Batista. Segundo a Fundação de Turismo, o evento superou as expectativas da organização. Ainda nesta semana serão divulgadas todas as informações de uma pesquisa feita com os turistas e moradores nestes dias de evento. E no fim de semana o concurso de quadrilhas movimentou também aqui o Porto Geral. A disputa foi acirrada entre os grupos de diversos bairros com diversos moradores aqui na nossa cidade. O Unimar Augusto e eu também viemos conferir. A gente fez uma reportagem especial sobre isso. Vamos conferir agora. No meio do palco do Arraial de São João de Corumbá, as cores tomavam conta da atenção do público. Com moradores de diversos bairros, cada grupo trazia sua história. Então a gente não queria mais sair do bairro para procurar outras coisas, mas dar oportunidade para as pessoas do bairro. Como costureiro, como os moradores, como os jovens, para poder abrilhantar mais a festa do Banho de São João, que até então foi a história. O sonho de estar aqui é muito bom. Não importa ganhar ou perder, todas são campeãs por estarem aqui. A dificuldade não é pouca. Quem é quadrilheiro sabe, é muito dinheiro, é muito amor, muita dedicação. E só de apresentar para essa população maravilhosa corumbaense, já basta o coração. Antes de subir ao palco, concentração para não perder o foco. Até porque foram meses de preparação para este momento. Depende de vocês agora. Depende de cada um. A animação leva tudo. Quando eu pedir para cantar, canta com contato. Mostra que nós somos a verdadeira chama. Nós somos a verdadeira. Nós tivemos dois meses de ensaio, dois meses e meio de ensaio, de preparação. Mas assim, foram nas controversas, né? Era duas vezes na semana, três vezes na semana, para poder acontecer esse espetáculo que vai acontecer agora. E dentro do palco vale de tudo para animar e levantar o público. Os adereços e painéis ajudam a contar a história que cada grupo quer mostrar. E para a Vitória, contar essa história pela primeira vez foi muito mais emocionante. Foi a primeira vez. Foi bem, tipo, muito novo para mim isso. Mas eu gostei, sim. Foi uma coisa muito boa. Nossa, lá na... Quando a gente ensaiava, era só o povo dali mesmo, nossos colegas. E, tipo, aqui, pô, milhares de gente, cara. Pô, deu um nervosismo máximo. Além dos adereços, também foram julgados outros quesitos, como a coreografia, a animação e interpretação. Tudo isso para chamar a atenção dos jurados e também do público. Sete pessoas avaliaram cada detalhe. E no final, os melhores se tornaram campeões. Depois de muita dança dentro do palco, foi a emoção que tomou conta fora da pista. Olha, só vou falar uma coisa de você. É fogo, é chama, é uma emoção muito grande. Eu vou falar, essas crianças aqui, ó. Só um minutinho. Quadrilha Junina. Chama, Caipira! Campeão de coronavírus. Cota a lei da pogueira, queixa a pogueira queimar. E depois do concurso de quadro, queixa a lei da pogueira queimar. E depois do concurso de quadrilha, foi a vez do público dançar com os shows durante toda a noite de São João. Cota a lei da pogueira, queixa a lei da pogueira queimar. Foi bonito de ver esse concurso. Eu pude participar da comissão julgadora também. Agradeço a Fundação de Cultura pelo convite. Todas as quadrilhas mandaram muito bem ali no concurso. Viu? Parabéns a todos. Viu? Parabéns a todos. Viu? Parabéns a todos. Viu? Parabéns a todos.